Amazônia em você, o encontro é aqui. Nos 142 anos de emancipação, a Prefeitura Municipal, através do Prefeito Glênio Seixas, em companhia com o Deputado Federal Atila Lins, Deputada Estadual Alessandra Campelo e demais autoridades, inauguraram o Estádio Municipal Paulo Beltrão. A gente vai poder ter boas partidas aqui, se Deus quiser. Bairinense, aguardem que o Prefeito Glênio está se esforçando e tratando com muita humildade, com muito carinho, para trazer boas partidas nesse campo maravilhoso. Bom, me viu, Amazônia. Deixa o homem trabalhar, que eu não paro, não paro. É um Prefeito jovem, com ideias novas e desenvolvendo esse município cada vez mais. Um melhor Prefeito do Baixo Amazônia. Obrigado, Jaime. Viva na Band. Viva a Amazônia. Amazônia em você. O encontro é aqui.